Galera, para tudo, para tudo o que você está fazendo agora, que eu tenho uma notícia aqui, meu Deus do céu, notícia bombástica, espetacular, fenomenal, meu Deus do céu, eu estou treinando até agora. Gente, eu vou até tomar um café aqui, peraí, já vou contar para vocês o que está acontecendo. Peraí pessoal, peraí. Sabe quem voltou? Gente do céu. Você sabe quem voltou, mano? Você não sabe, né, velho? Você não sabe porque nem eu sabia até agora. Quem voltou foi... Eu vou falar para você depois que você se inscrever no canal, dar gostei nesse vídeo e comentar lá embaixo lá, que você está curioso, beleza? Não, na verdade não comenta agora, não, só comenta depois, beleza? Mano do céu, quem voltou foi o... Em 2004 a gente foi presenteado com a maior rede social da história da internet. Se você não sabe qual que é, porque você nasceu ou antes de 2004 e naquela época você não estava ativamente na internet, ou depois e você não pegou essa rede social. Uma rede social que, cara, uniu os brasileiros de uma forma que parecia que era uma rede social do Brasil. É tanto que essa rede social tinha mudado as suas instalações aqui para o Brasil, porque o maior público, acho que 60% do público mundial dessa comunidade era do Brasil. Para você ter uma ideia, como brasileiro tem poder, tem poder de dominar as coisas. A gente não domina porque não quer ainda. Essa comunidade, em 2012, se eu não me engano, em 2013, ela encerrou suas atividades de uma vez. Em 2014 ela retirou todos os seus arquivos da internet. Ela tinha começado independente, depois o Google foi lá e viu que ela estava funcionando e comprou para si, e integrou suas ferramentas. Essa comunidade, gente, é o Orkut. E eu estou tremendo até agora, de felicidade, porque ele voltou, gente. Meu Deus do céu, eu fiquei doido aqui. Estava vendo aqui uma live, uma estreia do Thiago Gonçalo, que ele falou sobre isso e eu fui pesquisar. Pesquisando, eu encontrei o site appgeek, deixa eu ver aqui, appgeek.com.br. Vou ler aqui rapidinho para vocês. O Orkut voltou, saiba tudo sobre a versão 2020 da rede social. Mano, eu li isso aí e eu já tremi na base. O Orkut está de volta? Fãs da rede social descobriram um app na Google Play Store lançado em 2020 com o mesmo nome, visuais e funcionalidades da rede social. Lembrando que naquela época, como não existia smartphone, não tinha Orkut para smartphone. Era só no computador e eles estavam tendo uma dificuldade para adaptar para o smartphone, sendo que o Facebook lançou no smartphone também, né, antes do Orkut, quando ainda estava em atividade. Por isso que ganhou mais adeptos do que o próprio Orkut. Voltando aqui. O appgeek conta tudo sobre o app e está deixando os saudosistas animados. Saldosistas somos nós que vivemos de saudade, né, gente? Vamos lá. Orkut voltou? O que é o Orkut 2020? O app está disponível na Google Play. É, na realidade, uma homenagem feita por um fã da extinta rede social. O criador do aplicativo, chamado oficialmente de orkut.br, explica que está desenvolvendo a plataforma do zero com as mesmas ferramentas e design da original. Por não ter qualquer vínculo com o Orkut original pertencente ao Google, a nova versão não garante acesso às contas antigas de usuário. Para ter acesso a todos os recursos, é necessário criar uma nova conta. Aí aqui no site, eu vou até mostrar aqui para vocês na tela, o nome do site é appgeek.com.br. Vou deixar o link na descrição para você ler a matéria completa, beleza? Só vou mostrar um pedaço aqui, ó. Aqui no site ele mostra como criar uma nova conta, quais os recursos estão no Orkut 2020. Mano, o visual é o mesmo, é idêntico àquele primeiro visual do Orkut, antes daquelas atualizações mais merdas que estragaram o Orkut, de você poder colocar plano de fundo. Aquilo lá para mim estragou. Era bonitinho? Era, mas estragou o Orkut. Eu não gostei. Mas ele está com o visual antigo do Orkut, e eu tenho certeza que se você criar sua conta agora, você que é um saudosista como eu, você vai gostar muito. Eu já criei a minha, ó. Estou filmando aqui a tela, vou mostrar para vocês. Mas essa aqui é a minha conta, acabei de criar. Eu já criei a comunidade aqui do PJ. Sinto você criar sua conta, pesquise aí PJ nas comunidades. E participa da minha comunidade, beleza? Estou aqui na comunidade, sou da época do Orkut raiz, e eu amo Orkut. Cara, mano, Orkut é a identidade do Brasil, não tem como. O Orkut, boyokuten, tinha que se mudar para aqui para o Brasil. E eu torço muito para que esse fã que está desenvolvendo essa comunidade, ele seja reconhecido pelo Orkut e os dois se juntem, para poder melhorar essa plataforma e lançar ela de volta na internet oficialmente. Tá ok? Tá, o Orkut BR é oficial, só que não é oficial do Orkut, porque o nome Orkut não é o nome da rede social apenas, é o nome do criador dela, entendeu? O nome dele é Orkut Boyokuten. Alguma coisa assim, vou deixar o nome aí na tela para você ver. Olha como é que escreve aí, horrível o nome dele. Até porque ele não é brasileiro, né? Ele é de outro país aí, não sei o que é. Mas se o Orkut gostar da iniciativa e querer voltar com Orkut, eu tenho certeza que vai ser muito bem aceito pelos brasileiros, porque o Facebook está deixando a gente na mão. E se o Orkut BR não seguir os mesmos passos do Facebook, eu acredito que o Orkut BR vai sim voltar com muita força e vai trazer mais adeptos para a rede social. Vamos dar uma olhada aqui, pessoal? Voltando aqui para a página do site. Olha o visual. Mano, é lindo demais. Comunidades, comunidades, tem depoimentos, velho. Deixa o depoimento para mim. Fala assim, PJ, você me fez voltar os anos 2000, mano. Vai lá, escreve para mim. Scrapes, velho. Sorte do dia. Vamos ver qual é a sorte do meu dia aqui. Seus princípios valem mais para você do que dinheiro ou sucesso. Verdade, cara. O princípio é questão de caráter. Vamos lá. Ganhe fãs. Meu Deus do céu. Sexy, legal ou confiável. E aí? Sexy, legal ou confiável para você? Gente, olha aqui, velho. Quem visita o seu perfil, dá para ver as pessoas que acessaram o seu perfil. App de desenvolvimento. O Orkut BR figura entre os mais baixados ao GoPlay, mas, ao que tudo indica, ainda não está finalizado. O alerta é dado, inclusive, nos textos boas-vindas do aplicativo. Caso algum recurso não funcione, fique calmo. O Orkut BR está em desenvolvimento, explica o desenvolvedor. Devido à popularidade do aplicativo e, consequentemente, o elevado número de acessos, em março de 2020, o programa apresentava bastante lentidão. Portanto, pode ser necessário ter um pouco de paciência e aguardar que melhorias deverão ser implementadas em breve. O Orkut vai voltar? O Orkut foi encerrado em 2014 pelo Google e não há qualquer indício de que irá voltar oficialmente. Em 2016, o criador da rede, o programador Orkut, Booyukoktan, anunciou o lançamento do app Hello, que é um app de fotos tipo Instagram, né? Uma rede social nova do criador do Orkut, só que no estilo Instagram. A nova rede social deixou os fãs do Orkut cheios de esperança. Apesar de uma série de semelhanças, como as comunidades e perfil do usuário, com avaliações dos amigos, a novidade, não teve uma adesão muito grande. E uma plataforma social sem presença de amigos pode acabar não fazendo muito sentido. Então, pessoal, eu estou ansioso mesmo para que o Orkut volte, tá bom? Na questão da lentidão aqui, na época que a gente usava o Kut, era a conexão de escada. Então, qualquer lentidão na nossa banda larga, no nosso 4G, não vai fazer diferença, porque quem usou nos anos 2000 sabe como é que era a conexão de escada, velho. A mais top que tinha era a ADSL, quem tinha era só os ricão. A nossa era por kilobytes, não era nem mega igual a gente tem hoje, era kbytes, velho. Entendeu? Era via rádio. Nossa, era muito lento. Mas, beleza, pessoal, é essa novidade que eu queria trazer para vocês. O Orkut está de volta. Quer se inscrever? Quer fazer uma conta nova? Clica no link na descrição. Está só você ler direitinho. O que mais que eu posso dizer aqui para você? Me segue lá no... Ou, me segue não. Participa das minhas comunidades, beleza? Me adiciona com um amigo lá que eu vou estar aceitando vocês também. E é isso aí, pessoal. Vamos voltar, vamos fortalecer o Orkut, porque para mim, pelo menos, o Facebook já deu o que tinha que dar. Não estou gostando mais daquela porcaria. E vamos para o Orkut, vamos mostrar que o Orkut tem sim a presença dos brasileiros lá. Conto com você. Tamo junto. Bate aqui e fui! Visite a minha loja online. Magazine Popbox. Uma loja autorizada do Magazine Luiza. Lá você encontra de tudo. Smartphones do momento, computadores, aquela TV gigante, eletrodomésticos, móveis e muito mais. Tudo com aquele precinho amigo e a qualidade Magazine Luiza. A entrega também fica por conta do Magazine Luiza, ok? Então, se você gosta do canal e quer dar aquela força, compre o que precisar no Magazine Popbox. Assim você estará ajudando o canal do PJ. Valeu!